Bom dia, bom dia, rapaziadinha. Mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Mandrequinho e hoje, rapaziada, o vídeo é o seguinte. Cheguei aqui em Campinas, na casa da Giovana Boiadeira. Cheguei ontem, mano, cansado, cansado, cansado. O povo tava todo assistindo filme. Cheguei, foi umas meia-noite, uma hora da manhã. Cheguei uma hora da manhã. Cheguei, deu oi pra todo mundo, subi. Nem consegui assistir filme, deitei e dormi, já era. Vou ler também. Tava acordando todos os dias às 5 horas da manhã. É fogo, escola. Eu acordo às 5 horas da manhã porque eu passo na padaria pra tomar café, esses negócios, entendeu? Aí agora eu já acordei, escovei o dente, peitei o cabelo, já passei aquele perfuminho, aquele desodorante, chavão de lacoste. Lacoste, lacoste. Vambora. Vambora, mais um dia de gravação. E hoje tá frio aqui, hein? E hoje a gente vai gravar lá na... ou lá na... na moção do dono do morro, ou aqui. E quem dormiu aqui... a Cat. A Cat tá aqui dormindo. E a Fim também. Tomara que a Cat não fica de graça comigo. É, mas ela ficou de graça com todo mundo também, né? É da raiva. Mas tudo bem, vamos ver o que vai dar. Logo, eu acho que eu vou deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Acompanha o vídeo aí. Fui. Aí, rapaziadinha. Já tomei café. A Cat também já tomou café. Olha quem chegou. O Projeto Chavão. Deixa eu ver o seu kit. Deu uma rodadinha e vai pro olho da rua. Tá chave, hein, Projeto? E esse relojão aí? Ó, ó. Ixi. Dez e dez. Deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí, peraí. Peraí. Deixa eu ver, deixa eu ver. E você tá solteiro, né, Projeto? Sim. E hoje... E o cara pulou o seu pé. E hoje a Raze do dono do... Raze. Raze do dono do morro vai pegar fogo, meu irmão. Fogo. Sabe por quê? Sabe por quê? Vai pegar fogo? Por quê? Porque você tá solteiro. E tem várias mulheres lá. Até a Cat. A Cat? Ó. Para. Minha ex, rapaz. Só a ex. A Cat. Você ficaria com a Cat? Sim. Sim? Sim. Ó, então eu vou fazer o seguinte. Lá, enquanto todo mundo lá tá cheio de menina. Você já fala, chegando lá, você já fala as meninas com quem você quer ficar. E já me avisa que eu vou falar com elas, tá bom? Deixa eu ver se tá cheiroso. Cheiroso. Cheirinho de menino. Tá preparado? Aperto. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Eu tô rindo, ó. Vem cá, vem cá. Sai, Thiago. Sai de perto de mim. Eita, poxa. Vai, Fran. Parabéns, é tudo como a sua. É sua. Vem cá, eu te ajudo. Dá, mas pra mim, você logo me derrubou. Acabei de chegar. Vai lá, você tá errada. Não dá uma certa. Sai, Lô. Não dá uma certa. Vai, Lô. Tomou na cara. Ó, cheiro de cat. Esse é Miso, idiota. Cheiro de Giovana. Vai, vai, seu Fernando. Vai. Sai. Aprenda, Lô. Aprenda, Lô. Aprenda, Lô. Aprenda, Lô. Aprenda. Como tomou fora, né? Vem cá, vem cá. Ai. Eu quero levar a bola de chapéu pra você. Ah, eu quero encher a bolsa, né? Muito, muito. Fran, você não vai me dar atenção, não vai me dar atenção. Ó, você até gosta. Ixi, Fran, ela ficou do meu lado. Olha lá, nem fui eu. Manda o papo reto, manda o papo reto. Eu acho dela. Ixi, ela passou direto. Ela passou direto também. Por que você voltou? Por que você vai dar atenção? Descansa a porta. Descansa a porta, tá? Descansa. Cadê? Cadê? A chave tá lá fora. E agora? Tá lá fora? Ela tá abrindo, ela tá abrindo. Não pula, não pula, não pula, não pula. Não pula, não pula. Ela tirou a chave. Ela pegou a chave. Vem aqui, vem aqui. Lucielli, cadê a chave? Gente, ela pegou a chave e foi se esconder. Ela tá no meu quartinho. Vamos lá ver. Ah, aqui? Aí. Você não tocava não, né, Fran? Claro que não. Não, não. Porque a chave não fez nada. É o Thiago que tava... Peguei. Esses dias um filme, né? O filme é esse? É Smurfs. Você gosta de Smurfs? Eu gosto. Sai, Thiago. Nossa. Foi fora. Machicou a tia. Oh, meu Deus. Dá um beijinho pra Sarah. Eu, eu. Aí. Ó. Não, vocês tão provocando demais. Ela tá muito brava. Tadinha. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Vem aqui, o burinho. Não. Fran. Fran, me esculpa. Vem aqui. Olha ali como que eles estão. Olha aqui. Ai, que grande. Olha pra trás. Quer? Olha nós. Ah, não. Mano, você tá... Mano. Tá normal. Você pode, ela também pode. Amigos. 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 Amigos também. Otária. Otário. Isso que você é? Otário. Amigos. Amigos. Não, aí. Eu não abracei ela assim. Amigos. Você não abraça. Não, eu tô de ladinho, amigo. Ela tem que tomar lá assistir um filme com ela, né? Vai, se você não pode, vai. Não, não pode, não. Pode sim. Não, pode. Eu vou te dar uma garrafada. Vai, se você não dá bem, isso aí. Deixa eu dar uma garrafada. Garrafada? Garrafada. Mas a ideia é mais. Só pra lá. Vem, 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 vem. Mas se você for de um transporte, ela fica quieta. Ela não começa você. Gente. Vai ter um gole de água, ela tá quente, senhora. Ah, esse nem fica tão vermelho. É só o... É o gloss. Credo. Passou comigo mesmo. Esse maisinho. E o brilhinho. Ai, o brilhinho. Deixa eu ver se você fica aí. Esse gloss não fica muito vermelho. Tá nem aí no meu pica. E por que você ficou? Porque eu passei batom. Por que você ficou? Porque ela passou um batom. Ela passou um batom por nele. Ixi. Ixi. Do meu lado aí. A minha namorada vai me bater, velho. Tá bom. Não, mas não quero não. Sente perto de mim. Não quero. Sim. Tá bom. Você quer água? Sério? Bebe. Veneno. Zoeira, Cat. Tá chegando. Tá chegando os meninos novos aí, hein? Tá. Mas eu não quero que você fique de gracinha com nenhum. Por quê? Por que não? Você é ciúmes? Você é minha ex. Você tem ciúmes? Ninguém pode chegar com você. Eu perguntei. Por quê? Por quê? Por quê? Então você pode? Ela namora. Eu não posso ficar com os meninos, eu tenho ciúmes, mas... É diferente. Eu tô com os meninos, eu tô com os meninos, eu tô com os meninos, eu tô com o meu irmão de sangue, é a que ele tá com o meu irmão. E o meu irmão de sangue quer ficar com o meu ex? É diferente, ele é meu irmão, ele quer ficar com a minha ex que eu já fiquei, e ela tá junto aqui. Ela, sua irmã, não tá aqui. Não, eu vou ter que interromper, a Mandraquinha também é irmã dela. Mas ela não tá aqui, e os dois tá aqui agora. Ela vai vir, mas agora tá os dois aqui. Então, ela só é esse, mas eu não é esse. Mas você não tem que ter ciúmes deles. Você nunca gostou dele? Mas minha irmã tá querendo ficar com ele, o que eu posso fazer? E ela tá querendo ficar com ele. Então, por que que vocês não deixam cada um ficar com quem quer e param de fazer brigar ela? Porque eu tô achando que vocês andam brigando demais, esse namoro não vai dar certo. De novo, vocês vão terminar, se continuar assim. Ó, Thiago passa a semana inteira pra lá, só consegue vir final de semana te ver. Quando chega aqui, vocês ficam brigando? Vai. Eu acho que o público quer um abraço. E vai que vocês fazem as pazes. Tá bom. Vai parar de brigar? Os próximos vídeos vai ser sem briga. É só que meu irmão vai ficar com ela. Não. Aí não, né? Você tem que deixar sua irmã ficar com quem? É, eu vou. Você vai ficar com ela? Vou. Se ela quiser, você vai ficar? Lógico. Eu vou brigar a mandraquinha ficar com o Murilo. Você vai brigar a mandraquinha ficar com o Murilo? Agora você vai shippar, então, eles dois. Pronto, ela vai pra shippar. Eu shippo, eu e a Kete. Você também tem que shippar agora que o seu irmão fica quieto. Ela tá shippando a mandraquinha com o Murilo. Eu e o meu shippo, eu e a Kete. Então, agora vocês têm uma missão. Casão feliz. Juntar o projeto de mandraque com a Kete. É isso. No próximo vídeo vocês vão... E a mandraquinha com o Murilo. Isso. É isso. No próximo vídeo vocês vão juntar o projeto de mandraque e a Kete. É isso. Então... Não perca os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo... Deixa o like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho de notificação. E não pode perder nenhum vídeo. E compartilha esse vídeo pra todo mundo. E... Fui! Casão feliz.